Três quartos cego Apresenta Marrou Tias Escrito por Danilo Sanches Ferrari Incertezas Depois que a mulher de azul saiu da casa de Stephanie, os olhares de todos se voltaram para Augusto. Todos haviam achado muito estranha a atitude dele de ajudar a estranha mulher. O pai de Stephanie encarou o sogro e perguntou por que ajudar aquela mulher. Augusto respondeu apontando para Stephanie, que estava deitada no colo da mãe, expirando e inspirando o ar com muita força. Pâmela, que estava sentada na cama ao lado da mãe de Stephanie, perguntou para o namorado se ele conhecia aquela mulher. Ele calmamente respondeu que não, mas que apoiava o fato de ela estar atrás de ladrões. Por isso tinha dito para ela só tapar a boca de uma pessoa. Todos pensaram um pouco e viram sentido naquela explicação. A mãe da garota pediu para o marido pegar as chaves do carro para levarem a filha ao médico. Mas ele se recusou. Desculpe querida, mas a gente não sabe nada sobre aquela mulher e se ela está nos vigiando. Ela disse ter companheiras. E além disso, elas estavam atrás de um caminhão que estava com drogas. Se elas sabiam disso, do que mais elas podem saber? Estela fechou a cara, mais para o fato de o marido estar certo, do que para o fato da recusa de levar a filha para o hospital. Pâmela ficou vermelha e sem olhar para ninguém, falou Bom, minha médica é boa em guardar segredos. Ela é gineco. Mas antes de se especializar, ela aprendeu um pouco de tudo, eu acho. Então liga para ela, exclamou Estela. Pâmela foi pega desprevenida, pois não esperava tal reação. Então ela pegou o celular, discou, colocou no viva voz e esperou até... Fala aí, Pâmela! Tudo certo? Gritou uma voz bastante jovial e animada de mulher. Doutora, boa tarde, tentou falar Pâmela. Doutor, o cacete! Eu não tenho doutorado. Então para de frescura! Reclamou a mulher do outro lado da linha. Stephanie esboçou um sorriso, mas acabou tossindo muito por causa disso. Ô, Pâmela, acho que o pulmão de alguém foi parar longe, falou a médica. Jéssica é a neta do meu namorado. Ela precisa de ajuda, explicou Pâmela. Ficou maluca? Não é dessa área que eu cuido, exclamou a médica. Na verdade, ela precisa de sigilo, explicou Pâmela. Meio difícil hoje em dia. Nem se ela morasse em uma caverna, falou a médica dando risadinhas. Augusto se aproximou do telefone e falou direto e reto. Apareceu uma mulher que fez uma bola de água na cabeça da minha neta. Ela ficou sem respirar e agora estamos com receio de levar ela em um hospital. Porque não sabemos quem está nos observando. A mulher começou a balbuciar algo ininteligível. Mas quando ela resolveu falar, foi eficaz. Então isso é verdade? Não é viagem de maconheiro? Sendo assim, façam ela tomar muita água para lubrificar a garganta. Mel pode ajudar. Se ela chegou a desmaiar, é bom procurar um médico para fazer um exame na cabeça. Se não, e ela tiver dor de cabeça, deem um remédio desses que todo mundo toma sem receita. É levem no médico quando acharem seguro. E não digam que falei isso do remédio sem receita. Não era muita coisa, mas ninguém tinha pensado em água e mel. Pâmela agradeceu e desligou. Augusto saiu para comprar o mel. O pai de Stephanie teve que voltar para o serviço. Pâmela foi tirar a mesa enquanto Estela ficava observando a filha, já deitada na cama. Depois de darem o mel para a garota e a deixarem dormir para se recuperar, o avô da garota foi dar uma olhada no bairro para saber se mais alguém tinha visto algo estranho. Pâmela ficou com Estela, que agora parecia bem mais amigável. Como estavam só as duas, Pâmela resolveu falar algo. Eu não posso dizer que sei como você se sente em relação a mim, mas eu gostei de vocês. Apesar da forma estranha como as coisas aconteceram, eu me sinto bem por não ter que esconder isso de vocês. Estela continuou enxugando a louça e não respondeu Pâmela, mas perguntou. Apesar de meio desbocada, achei que sua médica pode ser útil. Pâmela entendeu a fugida de assunto como algo bom. O que realmente era? Estela não queria falar sobre aquilo. Eram sentimentos muito conflitantes para ela. E como Pâmela permaneceu calada, ela continuou. Já faz um tempo que eu insisto para a Stephanie ir no ginecologista. Ela precisa criar um vínculo com o médico, mas ela tem muita vergonha e nem com uma mulher ela quis passar. A senhora acha que por ela ser brincalhona, possa conquistar a Stephanie? Perguntou Pâmela. Eu torço para isso, respondeu Estela. Pâmela anotou o celular de Jéssica em um papel e deixou sobre a mesa. Depois de rodar o bairro, Augusto voltou para a casa da filha sem ter encontrado vestígio de que mais alguém tivesse visto a mulher de azul. Antes de ir embora, o homem subiu até o quarto da neta para ver se ela estava bem. Ela estava roncando. Augusto se abaixou e cochichou no ouvido de Stephanie. Obrigado e desculpe. Deu um beijo na testa da garota e saiu do quarto. Na cozinha, Pâmela se despediu de Estela e foi saindo, deixando o namorado sozinho com a filha. Augusto se despediu da filha, agradecendo o almoço e saiu atrás de Pâmela. Estela voltou para o quarto da filha e ficou lá por um tempo, até que Stephanie acordasse, já se sentindo um pouco melhor. A garota tomou um banho, foi para a cozinha beliscar algo e se deparou com a mãe abraçada ao pai, chorando. O marido fazia carinho na cabeça da esposa, tentando acalmá-la. Stephanie se aproximou e perguntou o porquê das lágrimas. A mulher respondeu que não sabia exatamente. Então, o pai sugeriu que pedissem algo para comer, pois tinha sido um dia difícil para as duas. Depois de jantarem, Stephanie foi para o quarto e se deparou com a mulher de azul sentada na janela, de costas para ela. Ela estava junto de outra mulher, que tinha os cabelos amarelos cacheados até os ombros. E vestia roupas iguais à da outra, só mudando para amarelo. Quando Stephanie fechou a porta, ambas as mulheres coloridas deram uma cambalhota, passando sobre a escrivaninha e caindo de pé. E se viraram para encarar Stephanie, que pôde ver que, apesar da certa agilidade, a mulher de amarelo já aparentava seus 30 ou 35 anos. Além de ser um pouco menos pálida que a sua amiga de azul. Stephanie perguntou o que elas faziam ali. E a mulher de azul respondeu. Peguei pesado com você. Achei melhor ver se estava ok. Ela está na TPM. Por isso perdeu o controle. Falou a mulher de amarelo com uma voz bem grossa e serena. Deixando a companheira irritada. E a do fogo? Perguntou Stephanie. Ela é muito ocupada. Principalmente durante a noite. Falou a mulher de azul. As três ficaram se encarando mudas. Até que a de amarelo falou. Bom, você está bem. Então podemos ir. Qualquer coisa, vai no hospital e fala que se enrolou em um lençol ou sacola. Eles não vão fazer muitas perguntas. As duas pularam por cima da escrivaninha na janela. E da janela saíram voando. Stephanie. E mais para você. E aí E aí